Os flagrantes vêm acontecendo a cada dia. De acordo com os policiais, esta mulher e este homem, um casal que estariam juntos presos em Serranópolis, teriam saído há poucos dias da cadeia. Mas sempre acabam voltando. E mais uma vez, saíram para cometer crimes pela cidade. Eles foram encontrados com esta arma de fogo. Por volta das três horas, o doutor André me ligou. Tinha recebido uma denúncia que tinha roubado uma arma em Aporé. E me passou o nome das pessoas, que essas pessoas poderiam ser de Serranópolis. A hora que ele me passou os nomes, eu já avisei o mesmo. É daqui, é traficante, é receptador. O senhor pode vir que a gente vai fazer um trabalho em cima disso aí. Por volta das quatro horas, o doutor André chegou, a gente se colocou na casa dessas pessoas. E tivemos a denúncia, o próprio preso, o detento, informou que essa arma estaria na casa. Reviramos a casa para procurar da arma, nada. Deslocamos na casa da mãe do detento. Chegamos lá, a arma estava enterrada. Ele nos mostrou onde estava a arma. Ela furtou essa arma em um bar em Aporé. Junto com o doutor André, Donizete e a polícia militar, deslocamos para o DP, onde foi feito o flagrante dos mesmos. Onde a mesma foi deslocada para o presídio de Jatair e o mesmo para o presídio de Serranópolis. Sendo que o mesmo saiu tem dois meses. Está na cadeia de novo. Enfim, foi um trabalho rápido, né? Também, mais uma vez, em parceria com a Polícia Civil. Exatamente. O doutor André é um delegado que age aqui na nossa região, em toda a região. E o apoio dele é necessário aqui para a gente. Ele sempre nos apoiando, certo? Então, foi uma parceria da Polícia Militar, que é onde houve êxito na prisão de dois elementos. Sargento Fábio, como é que está a situação da criminalidade aqui na cidade de Serranópolis? Os bandidos vêm agindo, mas a polícia vem combatendo a criminalidade. Mas e a situação? A população está crescendo? Como é que está a situação da criminalidade? Não, está em vista. Está até controlada. O problema aqui é a população flutuante de fora, certo? Muita gente do Nordeste, de outros lugares do país, por motivo da usina que tem aqui em Serranópolis. Aí, de vez em quando, acontece alguma coisa assim mais grave, né? Mas na cidade está controlada. Sempre que acontece, rapidamente, a população tem uma resposta da Polícia Militar. Exatamente. É imediata. Imediata. E as denúncias valem, né? Também aqui na cidade de Serranópolis. Exatamente. Inclusive, tivemos outro flagrante à noite, por volta da meia-noite, onde um cidadão saiu às sete horas da cadeia, meia-noite ele estava traficando, tentando furto e ameaçando, é ameaça junto com esses três artigos. Ele foi preso por esses três artigos. Ele saiu às sete horas da noite. Ele tem várias passagens pelo presídio de Serranópolis. Homicídio, tentativa de homicídio, tráfico. Saiu às sete horas da noite. Meia-noite já estava preso, praticando as mesmas coisas. O camarada acabou de sair, já estava à noite praticando tudo de novo? Acabou de sair, já estava praticando tudo de novo. Mas vocês também não deram tempo para ele? A polícia militar de Serranópolis não dá tempo para mal elemento. Aconteceu, estamos em cima. Vilma Barril e Júnior Pitoco foram levados de volta para a cadeia de Serranópolis.